Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer galera? Mas primeiro eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, beleza? Beleza? Muito obrigado a todos aí pelo like galera, mas se você não deixou o like ainda, deixa o like aí galera, porque like é de graça e incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, o jogo aqui é o seguinte, você vai tá vindo aqui ó, e vai ter que ficar cavando aqui, é isso que você tem que fazer, esse é o jogo galera, tá vendo? Olha lá, esse é o jogo, é só fazer isso, você vai tá jogando assim, beleza? É isso que você tem que jogar, aqui tem as coisas pra você comprar ó, que é os pets né, você vai abrir aqui, Os pets aqui são colher, beleza? Olha lá, vai abrir, abriu, pô tudo branco aí, aí compra aqui a colher, ela vai tá te ajudando, beleza? Acabar, tá vendo? Eu tô com a colher ali, eu tenho aqui presentes também, ó, você pode estar reivindicando conforme vai passando o tempo, beleza? Beleza? Então galera, é assim que você vai tá jogando o jogo, deixa eu ver aqui, tem um baú ali, ó, você vai tá jogando o jogo, o que você tem que fazer aqui pra tá ganhando o item? Só tô ensinando o básico, o que você tem que fazer? É só vir aqui galera, onde tiver a luz, você vai tá cavando, ó, beleza? Beleza? O item galera, é o seguinte ó, pra você pegar ele ó, você vai ter que jogar por 60 minutos e tá fazendo 2 rebits, beleza? Então é isso galera, que vocês tem que fazer pra tentar ganhar esse item aí, jogar o jogo aí e fazer os rebits, beleza? É isso que você tem que fazer galera, vai ter que jogar um pouco aí, certo? Pra tá fazendo os rebits, você vai ter que tá upando aí, pra depois tá fazendo os rebits, certinho galera? Então galera, eu tava olhando aqui, eu tava vendo aqui onde que faz o rebits pra mostrar pra vocês, ó, é aqui no troféu, ó, renascimento, você vai clicar nele aqui, ó, desbloqueia o mundo Bolt, já é o 2 aqui, deve ser, né? Bol, Bonix, é isso mesmo, Bonix. Então, você vai ter que desbloquear o mundo 2 e vai ter que coletar 100 gemas, 100M de gemas, beleza? Beleza? Coletando aí 100M de gemas, você vai tá conseguindo fazer o rebit, o primeiro rebit, beleza? Então é isso galera, que você tem que fazer pra tentar pegar o 8. Então deve demorar um pouco aí galera, porque 100M de gemas é um pouco demorado, beleza? A gema, será que é esses troféu aqui? Deixa eu ver. Não, é aqui cavando mesmo galera, é do jeito que tem que ficar cavando aqui. Vai ter que cavar aqui galera, vai ter que tá cavando aí, beleza? E aí você vai tá conseguindo aí as gemas, certo? Aqui ó, diamante ó, as gemas, tá vendo? Ó, pode ver que agora eu tô com 16 lá, então você vai ter que conseguir 100M de gemas e liberar aqui, desbloquear o mundo, Bonix, Bonix, acho que é isso. É conforme você vai cavando aqui, você vai tá liberando o mundo, entendeu galera? Então é isso, vou tá deixando todos os links aí galera, na descrição do vídeo pra quem quiser tentar ganhar esse item, beleza? O item acabou de sair agora, certo? Tem mil cópias aí, completou as duas missões, é só clicar aqui e tá reivindicando o seu item, certo? Todos os links aí galera, descrição do vídeo, beleza? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!